Vitor Hans tem sete anos e um comportamento que é só dele. A caneta e o celular são diversões favoritas, principalmente quando o ambiente é novo. Vitor tem transtorno espectro autista, conhecido como TEA. Entre as características do autista estão dificuldade em aceitar mudanças de rotina, brinca com diferentes objetos, tem dificuldade de relacionamento, pode ter atraso na fala e quadro de inquietude em determinadas situações. Os autistas são bastante sensíveis, então às vezes quando uma criança está com um comportamento diferenciado, as pessoas querem pegar ou perguntar para um pai, não pergunte. Quando você vê que uma criança está em crise, com um comportamento diferente do que as pessoas costumam ver, respeite, deixe que os pais ou as pessoas que estão juntos vão saber conduzir. E a gente tem problema do pânico, quando aglomera muito em cima deles, a gente já observou isso, o que está acontecendo com essa criança? Afaste, deixe que as pessoas conduzam, quem está próximo, o pai, o responsável. São pessoas, né? Todo ser humano pode não ser autista, mas todo autista é ser humano. Então ele precisa ser amado e respeitado como todo cidadão, toda pessoa. Junto com outros pais, Mara Risse criou uma associação para conscientizar e esclarecer a população sobre o transtorno. A gente precisa conhecer o autismo, falar, conviver, amar. O autismo precisa ser conhecido pelo mundo. A lei municipal sancionada em dezembro de 2017 exige que estabelecimentos públicos e privados incluam na placa de sinalização de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Isto inclui bares, restaurantes, farmácias, supermercados e bancos. Dados do IBGE de 2014 revelam que vivem em Campo Grande mais de 9 mil autistas. A médica especialista em práticas integrativas para o tratamento do autismo explica que atualmente uma em cada 50 crianças nasce com autismo e por conta da alimentação a tendência é o crescente número de crianças nascidas com o transtorno. E para o 2025, segundo os dados da OMS a metade das crianças vão nascer autistas. Para oferecer qualidade de vida para as crianças é necessário um acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicóloga e nutricionista. Tudo depende da família, tudo depende do cuidado e depende do acompanhamento pela equipe multidisciplinar. Mas o que eu mais falo é o amor, carinho e dedicação da família.